Amigo, tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com o motor a diesel? Porque desde quarto eu não consigo entrar no aplicativo, tá dizendo que tá em análise. E o menino saiu pra cortar o cabelo e o cachorro mordeu a perna dele. Tu não sabe não onde eu consigo, não é esse saco de cimento no preço, não. Tá chegando o dia dos namorados e só o amor constrói. E eu fico preocupadinho, porque só tá atendendo os amigos da noiva. Toda hora o cara chega na UPA, não tem esse atendimento que presta. Tu não sabe onde eu encontro, não? Como assim? Tô entendendo?